olá meus amores tudo bem com vocês gente bem vindos a mais um vídeo no canal o vídeo de hoje de uma receitinha fit como vocês podem ver é de um bolinho de aveia gente para um pós treino um lanchinho da tarde um lanchinho da noite e olha como é que fica bonito e fica muito gostoso tá bom se vocês querem aprender esse vídeo tchau like tá bom se inscrever no canal comentar aqui abaixo e bora aprender fazer essa receitinha super fácil bom meninas e para nossa receita de hoje que é fit saudável nós vamos precisar de uma colher de azeite ou de óleo de coco é mais fit tá gente um ovo uma colher de fermento em pó é uma colher de açúcar eu usei açúcar normal porque eu não tenho outros açucar aqui mas pode ser as açucar é açúcar docente mais fit tá uma banana e quatro colheres de sopa de farelo de aveia em flocos o meu em flocos tá aveia tá então e aqui as forminhas vocês podem usar as forminhas de cupcakes ou essas forminhas aqui essa daqui é da minha avó ela é de empadinha eu vou usar ela tá bom então bora fazer nossa receita de hoje bom meninas o primeiro passo é já colocar o ovo açúcar açúcar a azeia e o que você não tem pó vamos misturar vamos pegar a banana a minha banana ainda não tá tão madura tá gente se tiver mais madura melhor uma colher do seu óleo azeite de preferência eu gosto de sentir bem o gosto da banana e por esse motivo eu gosto de colocar mais de uma a receita é pede uma mas como eu gosto de o gosto da banana eu coloco duas a 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 Tá na sua linha, só. Coloquei as forminhas aqui nessa forma. E agora a gente vai levar no forno 180 graus por 15 minutos, tá? E agora a gente vai levar no forno 180 graus por 15 minutos, tá? Tchau. Bom, meninas. Eu desenformei, não saiu bonitinho, mas eu já experimentei e tá bem bom. Pra quem gosta de canela, fica muito bom. Fica bem gostoso, tá? E é ótimo para pró-treino, gente. Eu amei, amei, amei. Faça em casa. Eu amei. Faça em casa, tá bom? Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão e tchau, tchau.